E olha só esse absurdo, um carro levando 11 pessoas foi parado no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-060 em Anápolis. No veículo estavam 8 adultos e 3 crianças. Com excesso de pessoas, as crianças não estavam em cadeirinhas e os passageiros também não usavam o cinto de segurança, ou seja, um show de irregularidades. Além de ter o carro apreendido, o motorista foi autuado em 4 infrações de trânsito, somando 21 pontos na carteira e mais R$ 800 em multas.